A CIDADE NO BRASIL Sabe quanto é um terço? Espero que você já saiba quanto é um terço. Tenho aprendido isso na escola, fração. Já aprendeu fração na escola? Pois é, eu não gostava. Eu achava muito chato, muito difícil. Mas nós devemos aprender. E eu aprendi. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 10, você vai ver aí o primeiro versículo. Quando nós terminamos aquela parte em que a sabedoria está personificada, se você não sabe do que eu estou falando, volte alguns vídeos para você entender esse recurso de linguagem que o autor escolheu, recurso de literatura que ele escolheu para falar da sabedoria. Sabedoria personificada. Aqui ele vai começar vários provérbios ou provérbios de vários assuntos. Tá bom? Nós vamos caminhando assunto por assunto. Se eu ver que existe algum assunto repetido, eu vou pregar de novo. Sabe por quê? Porque a pregação é isso aí. Pregação é... Quando você prega um martelo, você bate só uma vez? Prega um martelo ou não? Você prega o prego com o martelo. Você bate só uma vez e ele, pronto, se fixa? Não, você tem que bater várias vezes. E a palavra de Deus, para entrar na nossa mente dura, precisa bater várias vezes. Então, se eu encontrar aqui um assunto que já foi alvo de versículos passados, eu vou falar de novo. Talvez uma aula um pouco mais diferente, mas vou falar novamente. Beleza? Mas acompanhe, porque esse primeiro aqui, esse primeiro versículo, vai falar na relação de pais e filhos. Vou ler para vocês e depois nós caminhamos. Olha só, provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. O que vocês estão vendo aqui é um paralelismo. Eu já falei sobre esse recurso também, recurso literário, que Salomão utiliza aqui. É um paralelismo. O que é um paralelismo? Aqui é um paralelismo de duas frases com sentidos diferentes. Um paralelismo divergente, vamos dizer assim. Existe o paralelismo que concorda. São duas frases escritas de modo diferente, mas que têm o mesmo sentido. Aqui está dizendo o quê? Nós temos aí um paralelismo. O filho sábio, em paralelo com o filho, insensato. E o filho sábio, o que ele faz? Ele alegra o seu pai e o alegre seu pai está em paralelo com a tristeza de sua mãe. Então nós temos o filho sábio, que alegra o seu pai, e o filho insensato, que é a tristeza da sua mãe. Como é a relação que você tem com os seus pais? Eu pergunto. Ah, pastor, você não conhece o meu pai. Meu pai é muito bravo. Ah, o meu pai e a minha mãe, eles são muito chatos. Ah, o meu pai e a minha mãe, eles são muito legais. Ah, eu amo o meu pai e minha mãe, eu não vivo sem eles. Eu gosto muito. Ah, mas às vezes eles são assim. Ah, mas às vezes eles fazem isso. Todos nós temos uma relação com os nossos pais. E isso é bom. É bom, mas não podemos ignorar. Eu espero que você tenha, que Deus tenha te dado a graça de ter um pai e uma mãe e você ter um relacionamento com eles. O que está acontecendo aqui? O que Salomão está dizendo no final das contas? Está dizendo o seguinte. O filho sábio, ele dá orgulho para o seu pai. Ele, o seu pai, olha para ele e fala, ó, esse meu filho, ele me orgulha, ele me alegra muito. Por quê? Porque ele é sábio. Porque ele anda nos caminhos da sabedoria. E o filho insensato, o que acontece? A mãe olha para ele, ó, só tristeza. Nossa, que amargura. Nos dias de hoje nós poderíamos dizer assim, é aquele filho que estuda, que se dedica, o filho sábio, que alegra o seu pai, que anda nos caminhos do Senhor, que vai à igreja, que trabalha na igreja, que é dedicado naquilo que faz, que obedece os pais, que progride na vida, que anda. E todos podem ver isso, é um filho que, ó, todos olham para ele, olha que bonito. Por quê? Porque isso dá uma sensação boa para o pai. Ele olha, nossa, o meu filho me dá uma satisfação, uma alegria. Já o filho insensato, o que acontece? Ele dá muito trabalho. Pois é. Eu conheço filhos que os pais têm que buscar, às vezes, bêbados na balada. Três horas da manhã tem que buscar os filhos, estão bêbados na sarjeta, no meio da rua, estão bêbados dando tristeza para o pai e para a mãe. Por quê? Porque estão andando nos caminhos do mal, estão andando nas trevas, estão andando com o mundo e aí o pai tem que se debruçar, o pai tem que se desdobrar e tem que ir atrás do filho. Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa errada, porque o filho está se dando a bebedice, porque o filho está andando com más companhias. E isso dá trabalho, isso dá tristeza, isso dá vergonha para o pai e para a mãe. Que filho você é hoje? O filho sábio, que alegra o pai, ou o filho insensato, que entristece a mãe? Pois é. A Bíblia fala sobre essa relação de pais e filhos. Quais são as nossas obrigações em relação aos nossos pais? O que você deve fazer em relação aos seus pais? Independente se o seu pai é bom, se os seus pais, seu pai e mãe, são bons ou maus. O que nós, como crentes, devemos fazer? Qual é a minha postura com relação aos meus pais? Todos conhecemos aquele mandamento famoso, honra o teu pai e a tua mãe, que é o quarto mandamento lá, dos dez mandamentos. O que é honrar pai e mãe ali, no contexto? Claro, nós devemos tratar o nosso pai e a nossa mãe com todo respeito, com toda reverência. Eu acho muito bonito alguns filhos que chamam o pai e a mãe de senhor e senhora. Isso mostra, mesmo que nesse detalhe, uma reverência grande pelo pai e pela mãe. Isso mostra, não, meu pai e minha mãe são autoridades que Deus colocou na minha vida, então eu devo respeitá-los. Independente se eles são bons ou maus. A Bíblia não diz, ah, honre o teu pai e tua mãe se eles forem bons. Não, não é disso, não. Tem que honrar o pai e a mãe, tem que tratá-los com reverência e ponto e final. Acabou. Tratá-los com respeito, com autoridade que são. E tratá-los assim. Mas, isso aí, pastor, é do Antigo Testamento. Será que ficou no Novo Testamento? Claro que ficou no Novo Testamento. Se você olhar lá em Efésios 6, olha, abre a sua Bíblia em Efésios 6. Não espere o pastor ler. Abra a sua Bíblia em Efésios 6. Abra lá e você vai encontrar o que a Bíblia diz que os filhos devem fazer com relação a seus pais. Efésios, no capítulo 6, vai dizer o seguinte, o primeiro versículo aí, Efésios 6, 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Isso é justo. Vocês têm que obedecer. São pais? Vocês são filhos? Sim. Existe uma relação aí de autoridade. Isso, se vocês obedecerem, isso é justo. É na medida. Existe justiça nessa relação de pais e filhos. Olha só o versículo 2, ele vai lembrar do mandamento lá atrás. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longas vidas sobre a terra. Longas vidas sobre a terra. Ah, pastor, isso vai acontecer se eu seguir e se eu obedecer os meus pais? É claro, é muito provável que filhos que obedecem aos seus pais, tem aí a proteção deles, tem a sabedoria deles, são alvos, são abençoados por Deus e pelos próprios pais com a sabedoria. São protegidos, são amados, são queridos. Mas isso o filho sabe. O filho insensato, o que acontece? Eventualmente esse filho insensato quer sair. Ah, eu não quero mais saber dos meus pais. Lembram da parábola do filho pródigo? O filho pródigo, ah, me dá aqui os meus bens, eu vou viver minha vida. O que aconteceu com ele? Ele quase morreu. Pois é, gastou tudo, acabou o dinheiro, teve que comer a comida dos porcos. E ele se arrependeu e voltou para casa. Mas olha só o que aconteceu com ele. Ele provou o pior da vida. Por quê? Porque saiu ali debaixo da influência dos seus pais. Então honrar o pai e a mãe, quanto você os tem. Isso para toda a vida. Respeitá-los com reverência, com amor, com carinho, com respeito. Tudo isso vai prolongar a nossa vida. Nós vamos colher bons frutos dessa obediência. E Colossenses também fala sobre isso. Colossenses 3.20 Um dos versículos que eu fiz a Rebeca decorar logo cedo. Será que eu tenho algum interesse? Acho que sim, né? O versículo é bem simples. Vocês poderiam decorar esse versículo também. Fica aí a dica para vocês decorarem esse versículo. Colossenses 3.20 Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Essa é a versão que a Rebeca decorou. Não sei se vocês notaram aqui, existe um pouco uma diferença entre Colossenses e Efésios. Ele diz para nós obedecemos os nossos pais lá em Efésios, porque isso é justo. E aqui ele diz, obedeça os seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Então, quando nós obedecemos os nossos pais, existe um reflexo, não só no relacionamento que nós temos com os nossos pais, mas existe um reflexo no nosso relacionamento com o próprio Deus. Pois é. Quando nós obedecemos os nossos pais, quando nós fazemos lá, obedecemos as suas ordens, tratamos eles com respeito, o próprio Deus se agrada da nossa conduta, daquilo que nós fazemos. E isso gera bênção, gera alegria no próprio Senhor. E o nosso relacionamento fica bom. Eu não quero ter um relacionamento manchado, rompido com Deus. O pecado faz isso. O pecado cria essa barreira entre nós e Deus. Eu não quero. Então, o que eu faço? Eu obedeço os meus pais. Dentre outras coisas, claro. Eu obedeço os meus pais, porque isso agrada o Senhor. Então, existe uma motivação maior. Existe a motivação de que é justo obedecer pai e mãe. Existe uma segunda motivação, que isso vai prolongar a nossa vida aqui na terra. Tem uma promessa aqui de prolongar a nossa vida na terra, obedecer os pais. Vamos lá. A primeira é justo, prolonga a vida na terra. Aí, o que é mais? Agrada o Senhor, quando nós obedecemos os pais. Quando nós orgulhamos, somos alegria dos nossos pais e não tristeza e não vergonha. Pois é. E Jesus vai falar, nós temos uma outra relação de pai, de parentesco. Nós temos aí o nosso pai, espero que você tenha. Ou a pessoa que você trata como pai e mãe na sua vida. Mas nós temos uma outra relação de parentesco também, com uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? Ah, você deve estar dizendo aí, com Deus, com Deus. Pois é. Deus é chamado de nosso pai. Jesus, João diz lá, no primeiro capítulo do seu Evangelho, Todos, a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome. Então, nós que cremos em Jesus, nós que cremos no Filho, nos tornamos filhos de Deus. Pois é. Existe uma relação de parentesco. E como é essa relação que você tem com o Senhor? Ela é uma relação boa? Ah, não. Eu acho que Deus, às vezes, é muito chato. Deus nunca é chato. Quem acha isso, somos nós. Às vezes, quando queremos fazer coisas erradas, aí criamos essas desculpas na nossa cabeça. Pois é. Ah, meu pai é muito chato. Na verdade, não é o pai que é chato. Na verdade, é você que quer desobedecer. Sou eu que quero desobedecer. Pois é. Porque Deus nos ama profundamente. Assim como os nossos pais nos amam profundamente. E o Senhor, Deus, nos ama muito mais. Ao ponto de dar o seu Filho. E Ele só quer o nosso bem. Ele nos diz, ande pelos caminhos de luz. Ande pelos caminhos da paz. Ande pelo caminho do Senhor. E seja feliz. E seja satisfeito em Deus. Mas, às vezes, a gente cria. Não, eu não quero. Eu quero viver do meu jeito. E aí é que começa tudo dar errado. Pois é. Tenha em grande importância na sua mente. Valorize a relação que você tem com seus pais. Obedeçam eles em tudo. Sabendo que eles amam você. E valorize também a sua relação de parentesco com o próprio Deus. Nós somos filhos adotados de Deus. Mas somos filhos. Adotados, mas somos filhos. Ele nos recebeu na sua família. E nos chama de filhos. Deus não faz isso com qualquer pessoa. Só quem é crente. Ele chama de filho. E Deus, como bom pai que é, ele também disciplina. E a Bíblia diz que Deus só disciplina os seus filhos. Disciplina com que objetivo? Com o objetivo de colocá-los no caminho certo. Com o objetivo de que eles abandonem o pecado e andem nos caminhos do Senhor. Pois é. Por quê? Porque ele nos ama. E não quer ver o pecado destruindo a nossa vida. Deus não quer. Porque ele é um bom pai. Assim como os pais que nós temos aqui. Como Deus nos deu, né? Ah, o pastor, o senhor não conhece o meu pai. Eu sei, gente. As situações são inúmeras. São inúmeras. Mas nós, a Bíblia não coloca essas condições. Nós devemos obedecer os nossos pais. Tratá-los com respeito. Tratá-los com reverência. Obedecê-los. Por quê? Porque isso vai refletir o nosso relacionamento com Deus. Três motivos para nós obedecermos o Senhor. Obedecermos os nossos pais. O primeiro motivo. Isso é justo. Eles são nossos pais. Não tem como escolher. Nós nascemos. Somos filhos dos nossos pais. Isso vai gerar. Vai prolongar a nossa vida. E isso agrada o Senhor. Versículo para vocês decorarem. Colossenses 3, 20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Pois isso agrada o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. 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 Obrigado.